Vamos lá, rapaziada. Vamos cair aqui na treta, mano, porque agora eu tô de Android, tá ligado? Agora eu quero ver trocar, hein? Androidezinho tá rodando como? Tá estralando, tá pegado, ó. É solta. Você vem correndo desse jeito, você toma na cara, parceiro. E aí, mano? Corre. Corre, pivete. Caralho, velho. Vou morrer. Socorro. Caraca, mano. É muita treta, velho. É cara pra todo lado. Morri. Por que tanta violência, rapaz? Tirei bom. Poxa, o cara não me viu não? Já mete o ruxadão que tá de Android, tá ligado? Caralho, destruí o moleque. Ai, Androidezinho tá com, rapaziada. Vai, gente, não, mulher. Qual que nós temos pra tratar? Recentemente eu trouxe um vídeo aqui pra vocês mostrando como tava o desempenho do PUBG New State rodando no iPad. E vocês sabem que tava uma merda. O jogo tava travando muito, tava totalmente mal otimizado pra iOS. Mas eu baixei o jogo no meu Redmi Note 7 tijolão e me surpreendi, cara. Simplesmente o jogo tá muito bem otimizado no Android. Tá rodando liso e não tem os bugs que tem no iOS. Os caras capricharam demais no jogo pra Android. E tão mais que certos, né? O maior público está no Android. É, eu vou ter que migrar pro Android, rapaziada. iPhonezinho tá chorando pra rodar o PUBG New State, cara. O jogador de iPhone tá passando mal pros Android. Quem diria, hein? Mas como o Redmi Note 7 não é muito bom, eu gravei o jogo a 30 FPS. Até porque é o máximo que o gravador aguenta gravar. E a resolução também tá meio baixa. Senão o jogo ia travar demais se jogasse e gravasse ao mesmo tempo. Mas só de pensar que o Redmi Note 7 rodou gravando esse jogo, é de se impressionar. Podemos aplaudir o trabalho que a Crafton fez no Android, rapaziada. Tá simplesmente maravilhoso. Ah, e também eu não tô muito acostumado a jogar no celular. Faz muito tempo que eu não jogo. Então, o meu nível de gameplay tá tipo... É mais ou menos... Enfim, fiquem com o vídeo. Cara, olha esse desempenho, velho, na moral. Olha isso, mano. Jogo rodando lisinho, cara. Não trava nada, ó. Simplesmente não trava. Pô, maluco. Tá me batendo por causa de que eu... Tu é ruim, cara. Tu é muito ruim, pô. É por isso. Tu não aguenta a trocação, parceiro. Vem trocar comigo, então viado. É que tu não aguenta a trocação, tá ligado? Ó, cê é bugado, mano. Cê é bugado. Até seu bonequinho é bugado, pô. Sai de perto de mim que tu tá todo mal desenhado. Não encosta em mim. Caraca, o malucão já tá lá embaixo, velho. Como é que faz pra cair rápido nesse jogo? Alguém me explica, por favor. Ué, mas o cara... O cara se mandou lá pro meio do mato. Não entendi, foi nada agora. Esse cara é xaroto. Ai, socorro! Olha lá, olha lá. O cara é muito perdidinho. Agora sim, rapaziada. Eu acertei três tiros, mano. Olha o soco, moleque. Cuidado, mano. O soco desse jogo não funciona, cara. O moleque tá correndo, velho. Tá um moleque perdido. Aquele ali eu vou pegar no soco, rapaziada. E esse eu pego no soco, mano. Nada me impede de pegar esse cara no soco, velho. Vem cá, cara. Vem cá, vagabundo. Vem cá. Corre não, moleque. Mano, o soco não funciona, velho. Não pega. Corre não, cara. Ah, velho. Não tem como matar uma pessoa no soco nesse jogo. O cara tava com dois de vida. Eu não consegui acertar um soco, se quer nele. Que merda. Olha o carinha caindo ali, ó. Vai cair nos containers, né, vagabundo? Ficar lá em cima, velho. Só bora. Só bora, rapaziada. Caraca, a finadeira tá como, velho? Olha a carinha lá. Caraca, velho. Só pinada a monstra. Toma. Xuxi. Já tomou capinha, hein? Já tomou capinha. Haha, rapaziada. Já tomou tirão na cara. Ó, drive-by. Aqui é só drive-by, molecote. Uai. Quinta, porra. Eu acredito que eu posso voar. O cara tava deitado. Mano, na moral, minha movimentação tá horrível. Eita. Nasqueira. Eita, porra. Ah, não acredito nisso, não. Que merda, hein? Nossa, já caí dentro da casa, moleque. Já chega com o estilo, parceiro. Haha, pula o sinal, parceiro. Vem tranquilo aí, seu guaxinim safado. Tem mais um por aqui, rapaziada. O que é isso? Eu peguei um fogão? Era um fogão blast-amp? É uma impressão minha. Olha o cara aqui. É um bot. Botzão. Opa, finalmente, cara. Trocação. E aí, rapaziada. Deixa eu participar aí também, rapaziada. Eita, caralho. Ah, é dois boots? Que isso? É um malucão chamando. Vagabundo. Vagabundo. Olha isso aqui. O cara no cantinho camperando. Mano, agora eu quero ver qual a desculpa para camperar nesse jogo. Celular ruim não é, porque o jogo está muito bem otimizado. Está rodando em qualquer coisa. Tipo, olha o meu celular, velho. É uma merda. E está rodando bem. Atropela esse cara, rapaziada. Oh, o carro nesse jogo é muito apelão, velho. Poxa. Ah, não. Isso aqui é um... Isso é um player? Sério? Isso aqui é um player? Não acredito, não. Geralmente, os bots viram automaticamente para o lado da gente, tá ligado? Mas isso realmente parece... Mano, o bicho está voando, velho. E aquilo não contou para mim, não? Sei, nem se isso aqui era player, rapaziada. Só sei que morreu. Olha o carro lá, ó. Agora aquele ali, é. Geralmente, os bots viram automaticamente para o lado da gente. Já tomou capa, já tomou capa. O drive-by está em dia, rapaziada. O drive-by está em dia, rapaziada. Agora... Opa, já tem outro maluco ali, ó. Já vai morrer atropelado também, moleque. Já vai morrer atropelado também, moleque. Para tu parar de ser besta. Ó. Bibi, bibi, bibi. Oh, mano. Alguém matou o cara, velho. Roubou minha kill, velho. Olha que cara vagabunda, rapaziada. Mano. Fica deitado assim não, mano. Fica deitado assim não, mano. Fica deitado assim não, mano. Ah, eu não tinha bala, velho. Se eu tivesse bala... Esse cara aqui vai explodir, eu vou morrer. Olha o cara vai olhar para o carro, ó. Olha o caralho. Ele não caiu no meu peito não, hein. Ué? Morre não? Ah, um tiro ele morri, ó. Ih, morreu. Mano, aqui é só drive-by. Você está ligado, né? É, não morre também não. Ué, o cara se matou, velho. Meu, o cara se matou. Você é burro. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O cara com a WM zona bolada aqui, moleque. Silenciador de sniper. Naquele pique, rapá. Cadê o carro? Cadê o carro? Ué? Cadê o meu carro? Mano, cadê o meu carro, velho? Cadê o... Carro! Carrinho! Cadê você? Ué! Olha o carinha lá, olha o carinha lá. Eita, caralho. Espontei. Caraca, minha ciência está muito alta aqui, velho. Agora foi. É, eu encontro aquele cara ali. X1zinho, um dos cria. Cara, minha ciência está muito alta, velho. Vai dar 8x, não tem como não. Eu acho que a Sensei que está boa é a da 6. A da 8 está muito alta, eu não configurei ainda. Então, do jeito que vem. A do giroscópio. Mas o negócio, ó. Os caras são muito leigos, rapaziada. Na moral, velho. Tipo, eu posso até ser ruim, tá ligado? Mas eu tenho... Eu tenho muita noção de jogo. Ó. Quer dizer, noção de jogo não, velho. Eu simplesmente saí de um ponto e fui para o outro. A coisa mais simples do jogo. Eu tenho que fazer claro. Eu tenho muito...